Olá, bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de Processamento de Linguagem Natural. Hoje nós vamos começar a falar sobre a introdução às redes neurais, que vai nos acompanhar ao longo do curso na forma de processamento de linguagem natural, de processamento de textos. Esse módulo aqui é dividido em quatro partes, na primeira parte a gente vai falar sobre o perceptron clássico, aquele que deu origem aqui às redes neurais, depois a gente vai falar como é que ele se tornou num perceptron probabilístico, que é o que forma o neurônio hoje em dia. Depois a gente vai aprender a compor esses perceptrons em várias camadas e gerar as redes multicamadas e no final a gente vai falar sobre treinamento, como é que a gente fornece dados para que as redes neurais aprendam o que os dados estão representando. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre essa forma de aprendizado que a gente está desenvolvendo aqui, é chamado aprendizado supervisionado. Ele é supervisionado porque a gente fornece dados de treinamento, ou seja, fornece uma supervisão e ele tenta aprender o que? Uma função que melhor se adeque aos dados. Agora, esses dados aqui, eles podem ser de diversas formas, em geral, quando a gente fala de dados, a gente está falando, olha, estou fornecendo uma sequência de dados, um conjunto de dados de entrada e para cada um desses dados de entrada eu estou dizendo qual é o valor da saída. Esses dados de entrada não são tão simples assim como valores de x, eles podem ser dados multidimensionais. no nosso caso aqui, podem ser dados representando textos, palavras no texto e aqui a gente pode aparecer, por exemplo, a classificação de uma palavra ou alguma outra variável de interesse. Se esses dados aqui são sinais medidos de um paciente, o Y pode ser, por exemplo, qual é a temperatura desse paciente para saber se ele está com febre ou não, etc. Então, existem duas formas básicas de fazer o aprendizado supervisionado. Aquilo que a gente chama de regressão é quando o valor de Y que nos interessa é um valor contínuo em um intervalo dado ou se é um valor categórico, se Y é uma classe dentre várias. Então, aqui eu dei o exemplo de Y ser o valor de uma temperatura que é um contínuo entre, sei lá, entre 0 e 50. Se imaginar que a pessoa pode ter uma temperatura dessas. E categórico é se eu quero, por exemplo, se aqui é um texto e Y é a classe gramatical de alguma dessas palavras no texto. Então, depende da atividade, a gente pode estar falando de regressão ou classificação. A maior parte do tempo aqui nós vamos estar falando de classificação, mas regressão não está descartada. Muito bem. Aqui nós temos alguns exemplos de métodos de aprendizado. Eu quero aprender a separar os dados amarelos dos dados azuis. Então, eu posso ou passar essa linha preta aqui, que deixa eles mais ou menos separados, ou essa linha azul aqui, que vai margeando aqui, faz um contorno melhor. A gente pode tentar aprender isso com o método de KNN, por exemplo. Ou árvores de decisão são métodos também de aprendizado automático, os quais nós não vamos lidar nesse curso. Esse curso está dedicado a redes neurais. E as redes neurais começaram na forma de classificadores lineares. Em particular, eles receberam o nome inicial de perceptron. O perceptron tentava separar os dados azuis dos dados vermelhos, passando uma linha, ou no caso mais genérico, passando um hiperplano que separa dados de dimensionalidade alta. E a forma de fazer isso era fazer um produto escalar entre os dados W que definem esse plano e os dados de entrada. E se esse produto aqui, por acaso, era maior que zero, era positivo, então o perceptron devolvia 1. Se esse dado era negativo, esse perceptron devolvia menos 1, dando a entender que o dado estava para cima ou para baixo do W. E muitas vezes aqui, essa função perceptron é a função sinal. Qual é o sinal do produto de X por W? E se o sinal é positivo, ele é 1. Se o sinal é negativo, o resultado é menos 1. E isso aqui é basicamente o perceptron, onde era dado uma série de valores X e uma série de valores 1 ou menos 1, e a gente tinha que aprender qual era esse W que melhor se adaptava aos dados. Aí nós temos o caso de que a gente sempre consegue aprender um hiperplano que separa duas coleções quando elas forem separáveis. Ou seja, quando existir um hiperplano que separa as duas, os perceptrons sempre conseguem encontrar um desses hiperplanos. Na verdade, se existir um, a gente mostra que existem infinitos com uma pequena variação, com um pouquinho maior ou menor. Aqui nós temos dados separáveis em que todos esses hiperplanos aqui correspondem a possíveis escolhas. Então, a gente tem que escolher um desses hiperplanos. E se os dados forem separáveis, eles sempre existem. O algoritmo perceptron foi o primeiro algoritmo que conseguiu resolver esse problema de uma forma bastante eficiente. Havia um algoritmo que é chamado de algoritmo perceptron, que ele não fazia nada além disso. Era dado um desses pontos aqui, o valor de X, e era dado o valor de Y, se ele está acima ou abaixo do hiperplano. E a gente começava com um hiperplano aleatório W qualquer. Podia começar com um W qualquer aqui e aí iterando. Se eu multiplicasse o X pelo W e vezes o sinal que estava colocado aqui, e isso desse um resultado negativo, ou seja, eu precisava corrigir, eu fazia essa correção somando o X ao W com o sinal do Y fornecido. E dessa forma a gente ia corrigindo esse hiperplano e em algumas poucas iterações eu acabava repetindo esse processo até encontrar o hiperplano, até que todos os dados, até que eu nunca mais precisasse corrigir ele, ou seja, que esse valor aqui é sempre maior ou igual a zero. E com isso a gente convergia, aprendia um hiperplano separador. Só que esse problema do perceptron clássico, ele depende de existir uma separação entre os dados de entrada. Se os dados não são linearmente separáveis, esse algoritmo não converge nunca, não termina nunca. E as margens são pequenas. Esse hiperplano gerado aqui, ela pode ter uma margem baixa que leva a uma baixa generalização. Aqui a gente aprende um plano que pode ser o ruim, não pode ser o ideal. Haveria um plano melhor que a gente tinha condições de aprender, só que pelo chute inicial, pela forma como os dados foram apresentados, ele levou a gente a escolher um hiperplano ruim. E esse método aqui não tem nenhuma medida de confiança. A gente nunca sabe se o que a gente aprendeu está bom ou está ruim. E por isso, na próxima módulo, na próxima parte, nós vamos falar sobre o perceptron probabilístico que deve resolver esses problemas. Tchau. Tchau.